A história de São Paulo e Fluminense começou com esta cacetada de Kleber no travessão. Para livre do outro Kleber, o goleiro. Ele lembra bem. O Flu não vence o São Paulo em brasileiros há 15 anos. Neste ano foram duas vitórias do São Paulo e um empate. Com certeza fica aquela lembrança, mas eu acho que isso é uma motivação a mais ainda. Nós temos essa última oportunidade do ano para tentar conseguir uma vitória. Kleber bem que fez sua parte na busca pela vitória. Até parou o Luiz Fabiano. Para derrubar esse tabu valia até atropelamento. E confiança em Romário. E como se posiciona bem esse baixinho. Em três lances de cabeça ele levou o perigo ao gol de Rogério Senne. Voltemos no tempo. O zagueiro Diego Lugano lembra bem de Romário. Tinha 13 anos quando o baixinho tirou o Uruguai da Copa de 94. Passou o tempo e eles estão aí, lado a lado. Sempre quando você tem na frente um jogador de muita categoria como ele, você trata de ficar sempre atento. Além de atento, o zagueiro também tem estado abusado. Arriscou de longe e a bola passou perto. O jogo estava apenas morno. No primeiro tempo, o Fluminense levou o perigo no contra-ataque com a esquerdinha. Mas foi o São Paulo que atacou mais. Segundo tempo. O jogo ganhou um pouco de emoção. Gustavo Neri, que entrou como terceiro zagueiro, estava mais adiantado. E o São Paulo melhorou. Ele chutou errado, mas Luiz Fabiano quase abriu o placar. Como se sabe, quase não ganha jogo nem quebra tabu. Viu, Carlos Alberto? Brigar entre si também não resolve. Mensagem para Carlos Alberto, o do São Paulo, que trocou agressões com o companheiro Gabriel. Quem ganha jogo, como se sabe, é Luiz Fabiano. Mas a noite não era dele. Ou melhor, era assim. Vieram descontos de quatro minutos. Para desespero do Flu, que reclamou. Acho que não teve tanta paralisação assim para ter dado quatro minutos. Infelizmente, nesses quatro minutos aí, no minuto final, nós acabamos tomando um gol. É, gol dele. Depois do desvio de Diego Tardelli, Luiz Fabiano marcou. Ele garantiu a vitória do São Paulo de novo. É o artilheiro do Brasileirão com 28 gols. Falta só um para alcançar o recorde de Edmundo. O São Paulo ganha. O tabu com o Fluminense continua. Mas ainda falta vibração para o time. Foi um pouco lento o jogo, na minha opinião. Um jogo que o Fluminense, acho que estaria muito contente com o ponto levando para o Rio de Janeiro, pela situação que vive no campeonato. E o São Paulo procurando, mas não conseguia encontrar uma maneira de penetrar realmente, de sair claramente na cara do gol. O caminho do gol é Luiz Fabiano, se não fosse ele.